Já a seguir, a Amfibilândia, no Disney Channel. Incrível! 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 A Incrível Noah, estreia desta nova série, sábado à uma da tarde, no Disney Channel. Incrível! Uma aventura com A maiúsculo. Avengers Campus, abertura neste verão na Disneyland, Paris. Bobo Fish! Bobo Fish! Chegaram os Robo Fish, os mais divertidos peixe-robôs. Colocam-os na água e vêem como parecem peixes de verdade. Mudam de cor em contacto com a água. E nadam em cinco direções diferentes. Robo Fish da Concentra. Está na hora do... Jardim para a China! Este verão, vamos de férias com os teus personagens preferidos do Disney Channel. Sim! Vai! Vai divertir-te! Todas as semanas, montes de atividades frescas e divertidas. Isso vai ser uma maravilha! Excursões pelos lugares mais emblemáticos. Uau! Brutal! E aventuras incríveis para toda a família. Quem é que é a linha? Eu, pai, eu! Esta semana, vamos de férias com o Disney Channel. Hoje, às 8h50. Estás pronto para relaxar, rapaz? Eu! Precisava de ser podada! De férias na Cidade Grande. Agora, Amfibilândia, no Disney Channel. Amfibilândia, no Disney Channel.